Olá! Nossa convidada de hoje é uma carioca que nasceu em uma família que trabalhava com arte. Bailarina formada, foi cedo para Nova York se aperfeiçoar na dança contemporânea. Percorreu vários lugares desse mundão, produzindo e atuando em espetáculos. Em 1997, escolheu a nossa capital para viver. Em paralelo à dança, tem o dom de escrever poesia, compor belas letras de música e cantar. Tudo isso rendeu um livro, shows e discos. Atualmente, após mais de duas décadas morando em Florianópolis, ela vive em Lisboa e se dedica a desenvolver o intercâmbio cultural, a captação de musicistas de Santa Catarina, com a finalidade de dar mais visibilidade à arte. Um dos projetos que está sendo regado com muita dedicação é o Elas por Elas, plataforma que une mulheres catarinenses com a finalidade de criar um vínculo, um portfólio com mais visibilidade à arte da música. Eu converso hoje com Tatiana Kobet, que adora ser chamada de Tata. O Mulher em Foco está começando. Com a frase, estou sempre aberta e com resultados melhores ou piores, para mim, o importante é buscar o fazer. É assim que já podemos conhecer um pouquinho da nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Tata. Tudo bem? Tudo bem, minha querida. Que prazer poder falar com você, Isabela. Uma delícia mesmo. Uma delícia mesmo. E uma delícia também saber que essa tua frase me faz lembrar uma outra frase que eu penso muitas vezes é vai, vai com medo, mas vai. É isso mesmo, Tata? É assim que você leva a sua vida? É. É assim que eu levo. Quer dizer, é como eu disse, né? Eu tenho muito prazer no processo. Então, a realização não acontece sem você se propor a fazer as coisas. E é por isso que é assim. Você está sempre certa no que está dizendo. Vai e vamos mesmo, né? Mesmo contra a corrente. A gente precisa estar navegando. Bailarina, poetisa, compositora, cantora, produtora cultural. Eu esqueci alguma atividade? Olha, somos mulheres, né? Então, a gente é múltiplo por natureza. Tem muita atividade aí depois dessas todas e ainda pretendo ter mais. Tem mãe, tem, sei lá, tia. Agora eu estou trabalhando também como atriz, né? Estou tendo a oportunidade aqui em Lisboa de fazer algumas participações em alguns espetáculos teatrais. Pela primeira vez atuando como atriz. Então, ainda tem aí coisa para a gente tirar debaixo da manga. Tata, você é a única filha mulher de cinco irmãos. Filha de diretor, mãe produtora cultural e você escolheu, a princípio, a profissão de bailarina. Dá para dar uma pincelada de como foi, como é, mas como foi o princípio da sua carreira como bailarina? Como você mesmo disse, eu venho de uma família de artistas. Então, esse meio, a arte, não era algo distante da minha vivência, da minha convivência. E, em função disso também, muito cedo, desde pequena, eu fui exposta a várias possibilidades. Então, eu estudei um pouco de música, fiz um pouco de piano, flauta doce, fiz dança, fiz pintura. E, em função de viver nesse universo artístico, eu acho que os meus pais também me possibilitaram esses aprendizados. E, nesse processo, a dança foi o que mais me tomou, digamos assim. E eu estudei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, me formei por esse espaço. E, já aos 15 anos, eu já era, digamos assim, profissional, já tinha carteira assinada da dança. Porque, na dança, você começa, de fato, o seu processo de aprendizado já profissional muito cedo. E foi aí. Eu comecei com 15 anos, ainda no Rio de Janeiro, dentro do Teatro Municipal, pela Companhia de Dança INEART. E, depois, eu fui fazer alguns cursos de extensão em Nova Iorque. Fiquei por lá um tempo, fiz Júlia Arbskuhl, fiz Marta Graham. E voltei ao Brasil, na verdade, porque eu tinha um período, assim, que, em Nova Iorque, era férias, digamos assim, né? O ano letivo ia começar três meses depois. E eu não tinha dinheiro para ficar em Nova Iorque, assim, esperando o trabalho começar para ganhar. Então, eu voltei para o Brasil pensando, bom, eu volto para o Brasil, fico no seio da família, e depois eu volto para Nova Iorque já para trabalhar e vai dar tudo certo. No meio do caminho, eu conheci a companhia que eu vinha trabalhar por mais de 13 anos, que é o Balé Estágio. Eu conheci o trabalho dessa companhia, nessa, no meu retorno, de Nova Iorque para o Brasil. A companhia estava se apresentando no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Na mesma época, eu não fui para assistir o espetáculo de dança, eu fui para assistir o Projeto Seis e Meia, que era um projeto de música, eu sempre tive muita, gostei muito de música, né? Era algo também que fazia parte da minha vivência. E aí, nesse dia, na apresentação do Projeto Seis e Meia, o balé que ia se apresentar às nove horas da noite deu uma canja. E isso era algo completamente já moderno demais, eu nunca podia imaginar que um bailarino pudesse dar uma canja dentro de um concerto de música, de música popular. Aquilo mexeu muito comigo e, dali, eu já saí, fui lá atrás para conhecer aquele pessoal, enfim. E consegui ir trabalhar nessa companhia, foi quando eu saí do Rio de Janeiro, eu tinha ali, entre meus 17, ainda não havia completado os 18 anos, e eu me mudei para São Paulo para trabalhar no balé estágio e fiquei por 13 anos ou mais nessa companhia. Foi onde eu aprendi tudo, assim, a respeito da convivência mesmo com a profissão de ser artista. Foi através da dança e muito profundamente com o balé estágio, Mária Cajidale e Décio Otero, que são mesmo os grandes baluartes, né? da arte e da dança no Brasil. Que bom! É o comecinho. O bailarino, o dançarino, ele acaba se cobrando muito, né? Se cobra muito treino, muito ensaio. Ah, tá, tá, se cobra muito tudo aquilo que você faz, você se cobra muito também? É, eu sou um pouco... Eu sou tranquila com isso. Uma coisa é você ter aquela firmeza, né? E, óbvio, disciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada, a dança me proporciona isso, ela exige disciplina, mas eu não sou algo assim xiita ou completamente paranoica com isso, né? Eu sou tranquila com essa questão da exigência. Eu costumo dizer que eu me dedico muito, mas eu não sou, assim, uma pessoa que fico exigindo mais do que possa parecer, sabe? Eu nunca quis chegar a lugar nenhum. É aquela minha primeira frase, né? Eu não sou uma artista que pretendo ser a primeira, nunca quis ser a primeira de nada, nunca quis ser a melhor em nada. Eu gosto mesmo é de fazer, de participar, de construir, de estar junto e de preferência em parceria, né? O outro me atrai mais do que eu mesma. O Tata sempre falou-se muito da presença masculina no balé. Algumas pessoas tinham preconceito, tem. E hoje a gente luta cada vez mais para que as mulheres estejam presentes em todos os setores profissionais, culturais, assim como os homens. Nesses anos todos como bailarina, você percebeu que a cabeça das pessoas mudou para melhor e hoje as pessoas aceitam mais a presença masculina dentro da dança? Ah, sim, com certeza. Mas isso aí é incluso uma luta que não era necessariamente só dos meninos bailarinos, né? Nós bailarinos sempre sofremos um preconceito muito grande, inclusive as mulheres. Se para os homens era algo um pouco pejorativo, para as mulheres também, né? As mulheres bailarinas sempre ocupavam... Primeiro, bailarino não pensa frases, né? Soltas. Bailarina não pensa, é só um corpinho bonito ou algo parecido. Bailarina não fala, né? Tinha aquela... Bailarina é muito ligada ao meretrício, né? Era muito comum dizer que quem fazia balé era prostituta ou coisas assim. Então a gente sempre sofreu o preconceito, muito embora seja uma arte de elite, por um outro lado, o que sempre era incongruente, né? Algo que não combina. Uma arte de elite, porque estava sempre confinada aos teatros, aos grandes teatros, a primeira bailarina tem aquela coisa etérea. Então é algo que, enquanto mulher, a gente sempre atravessa preconceitos inúmeros, mas sim, acho que hoje isso mudou muito, principalmente dentro da dança e principalmente com relação ao masculino dentro da dança. Tanto que hoje você tem garotos de nove, oito, nove, dez anos aí, aprendendo dança, indo para a escola de dança, está aí o Bolshoi mesmo em Joinville para nos provar isso. Então, por esse olhar, sim. Mas o preconceito é algo que acompanha a mulher e acompanha a arte no geral, eu acho. A gente tem que estar sempre brigando contra isso, muito pelo lugar da arte mesmo, que é esse lugar de reflexão. Exatamente, é fazer pensar para mudar um pouco isso. Como você falou ao princípio, você sempre teve contato também com a música, até porque tem a dança, teve contato sempre com muitos artistas também que estavam lado a lado. Aí você também escreveu, inclusive lançou um livro de poemas chamado Básica Composição, é isso? Isso, exato. O que tem dentro desse livro? Olha, esse livro, para mim, é um marco muito grande da minha vida. Esse livro, na verdade, foi um presente da minha mãe, Eliana Kobet, produtora cultural, como você já mencionou. O que consta nesse livro são as letras das minhas canções. A partir dos 40 anos, já morando em Santa Catarina, e trabalhando com o Marco Oliva, que foi meu parceiro musical durante 18 anos, eu descobri essa possibilidade de compor. E eu escrevia muito, e isso é aquela coisa, tirou o lenço, tirou a tampa, e aquilo virou um caudal. Eu compunha mais do que tinha capacidade de realizar, de fazer aquela coisa virar música, aquela composição virar mesmo alguma coisa, entrar em disco ou algo que o valha. E eu costumava fazer isso, já era o advento da internet, já existia, já existia o Orkut. E eu escrevia isso muito naturalmente, compunha naturalmente, às vezes colocava no computador e mandava para o mundo. E a minha mãe, uma vez, no mesmo período em que eu estava me organizando, daí enquanto compositora, enquanto artista da música, então eu estava começando, dando os primeiros passos, já estava gravando o meu primeiro disco, eu tinha já um contrato com a editora, com a minha editora, que é a minha editora até hoje, que é a nossa música. Enfim, alguns passos que profissionalizam você dentro do universo da música. E eu estava nesse momento, e botando tudo que me saltava de dentro para fora, eu mandava para a internet. E a minha mãe, que estava lá em casa, num fim de semana desse, estávamos lá fazendo um som e tal, e ela me chamou a atenção a respeito disso, me perguntou o que você está fazendo, botando tudo na internet, não faço assim, você tem um editor e tal. Me deu uma chamadinha na frente das pessoas, eu fiquei muito chateada, a gente teve aquele probleminha, mãe e filha ali, fiquei chateada, tivemos uma pequena discussãozinha, e passou-se assim uns três ou quatro meses, talvez um pouco mais, era meu aniversário, toca a campainha, abre a porta, chega uma caixa com mil livros, onde estava tudo que a minha mãe, ajudada pelo meu filho, Pedro Marcum, tirou da internet, tudo que ela encontrou, de poemas e textos e tal, ela tirou, criou um livro, publicou, apenas para me mostrar que era possível, que assim como ela fez, qualquer outra pessoa poderia ter feito, que sorte que foi ela, porque ela acreditou a mim, a autoria daquilo, e aquele foi o meu primeiro, digamos assim, o meu primeiro livro de poemas, e duas coisas aconteceram aí, essa descoberta, dessa veia, da potência de você poder escrever e essa escrita ser de alguma forma reconhecida pelo outro, isso é algo muito bom, satisfatório, e um segundo momento, é essa de desassociar a música da letra, a letra é algo que é diferente, que pode ser feito à parte, eu fazia tudo muito junto, então com isso também eu descobri que poderia letrar música de outros artistas, então ampliou também o meu universo criativo e o meu desejo de parcerias, então eu sou muito agradecida à minha mãe, por esse presente, e acho interessante também estar contando essa história aqui, porque às vezes, a gente enquanto artista, enquanto mulher, enquanto profissional, às vezes as coisas acontecem não tão premeditadamente, mas se você está atenta aos sinais, aquilo sim pode fazer parte de algo muito maior no seu processo, de assumir mesmo, a sua condição, enquanto mulher, enquanto artista, enquanto profissional, dentro da sua vida. Que maravilha! Você comentou que ficou ao lado do seu amigo Marco Oliva durante 18 anos, e as letras de... Mas é você que começou a cantar também, então além da dança, além de compor, começou a cantar, mas nós vamos falar sobre as suas músicas depois do intervalo. A gente volta já. A gente volta já. Seguimos o Mulher em Foco conversando com a bailarina, compositora, produtora cultural, Tatiana Cobat. Mesmo estando a mais de 8 mil quilômetros de distância no momento, o mundo nos dá essa facilidade, a tecnologia, e estamos conversando, falando dos projetos, do trabalho, já falamos sobre a carreira de bailarina, compositora, e eu deixei uma pergunta no ar, que é a carreira de cantora. Cantora, você dança, consegue fazer esse trabalho todo cantando, dançando, coreografando, tudo junto. Quando você descobriu, Tatá, como ela gosta de ser chamada, que tinha esse dom também do canto? Na verdade, o cantar foi uma necessidade. Eu me descobri compositora. Quando eu cheguei a Florianópolis para morar, eu já havia ido antes e passado uma temporada, e essa cidade sempre... Eu descobri Florianópolis através da dança, quando eu fui pela primeira vez dançar no TAC, e eu me apaixonei por Florianópolis, e foi uma promessa que eu fiz que um dia eu voltaria. E, daquela tempo em diante, tudo na minha vida foi se encaminhando para que eu realmente, de fato, fosse morar em Florianópolis. Indo morar definitivamente lá, eu comecei a desenvolver trabalhos dirigindo artistas da música, coisa que eu já fazia em São Paulo, e, quando cheguei em Florianópolis, comecei a fazer isso. Então, eu dirigi a Nara Lisboa, eu dirigi o espetáculo de lançamento do disco da Janete Maquinete, Joel Brito, enfim, uma série de artistas. E, nesse processo, eu conheci o Marco Oliva. Inicialmente, ele foi trabalhar como violonista de um trabalho que eu estava dirigindo, do espetáculo que eu estava dirigindo, e a nossa convivência foi ele, ele que me apontou que, olha, você compõe. Ele que me apontou numa brincadeira, numa convivência que a gente teve ali, e eu cantarolava sempre algumas coisas. Aliás, isso já era uma marca minha. Eu não identificava, mas já era uma marca. Inclusive, os bailarinos, meus amigos, todos comentaram quando eu contei. Olha, gente, eu virei cantora. Eles falaram, ah, você sempre cantou. então era algo que eu fazia naturalmente. Eu sempre fazia comentários sobre qualquer coisa e ao invés de contar, como se fosse uma piada, eu cantarolava. Ou cantarolava pedaços de músicas, ou inventava frases e automaticamente fazia melodia. E o Marco Oliva viu em mim esse lugar aí, me apontou isso com muita força, eu acreditei, e a gente começou a desenvolver um trabalho juntos. Bom, eu não toco nenhum instrumento, então a única forma que eu tenho de expressar a música que está dentro da minha cabeça, que eu estou imaginando, é cantando. E foi assim que eu comecei a cantar. Aí, convivendo com inúmeros artistas, não só o Marco Oliva, eu tenho grandes, a sorte, principalmente por estar em Santa Catarina, por isso que eu acredito a minha compositora, a minha artista musicista, ela é totalmente catarinense, porque foi a convivência com os músicos aí. Então, eu tenho milhares de professores, mestres, Alegre Correia, Guinha Ramírez, Rafael Calegay, Marco Oliva, enfim, uma série deles, que me ensinaram e foi através deles e eles compreendendo a música que eu faço e eu convivendo com eles, fui crescendo nesse universo da música. Foi assim que eu comecei a cantar. Olha que maravilha, não é isso? Sempre depois, é aquela coisa, aquela outra pergunta que você me fez. Sim, eu sou muito dedicada. Então, eu estou sempre estudando, fiz alguns cursos, enfim, estou sempre procurando, pesquisando, ouvindo e é isso, a gente não para de aprender. Tata, mais ou menos um pouquinho antes da pandemia, vocês fizeram, você costuma citar muitas pessoas que estão trabalhando junto contigo sempre, porque ninguém faz nada sozinho realmente. Ah, não, faz mesmo. E depois eu sou a paranoica da parceria. Que maravilha, né? Cada um, se você der um pouquinho de si para alguém, ninguém sai vazio de nada, tudo da vida nos acrescenta, isso é muito importante. E esse projeto, Elas por Elas, eu vou chamar agora o vídeo de lançamento agora desse portal para a gente assistir um pouquinho e depois eu quero que você fale um pouquinho sobre esse projeto. com o maior prazer. Elas por Elas, mulheres na música catarinense. Se você é mulher, se identifica com o projeto e quer fazer parte, basta clicar em sim para fazer a sua inscrição e enviar o seu material. O objetivo inicial do mapeamento é cadastrar mil mulheres artistas. Neste primeiro momento, temos três homenageadas. Ruth Gleber, como representante da música erudita. Dona Zenaide, do Pedacinho do Céu, representando a cultura popular. E Neide Maria Rosa, como representante da música contemporânea. Em Faça Parte, é o espaço para você se inscrever e enviar seu material para a curadoria. Na aba Espaço Elas por Elas, estão todas as artistas cadastradas, com o texto e material enviado e pelo qual cada uma quis se apresentar. Nosso palco é a área reservada para ações como rodas de conversa, podcasts, festivais online, etc. Você pode usar filtros para pesquisar os itens desejados e assistir o conteúdo diretamente no portal. Como começou esse projeto? Começou através de um espetáculo, foi isso? Exatamente. São cinco compositoras de Santa Catarina, a Dandara Manoela, Jana Gularte, Yara Gerner, eu e a Carol Voigt. Essas cinco mulheres e mais um batalhão, nós éramos doze em palco. Os instrumentistas têm o Rafael Calegari, a Natália Livramento, Larissa Galvão, Fábio Melo, Luiz Gama, que nós fomos um grupo que nos reunimos para dar visibilidade à música produzida pela mulher, no caso, em Florianópolis, que era a nossa cidade. A gente sentia muito essa necessidade e nos reunimos para fazer esse processo ao coletivo Elas por Elas. Bom, um elenco de doze pessoas só no palco, fora a produção, porque o processo inteiro, não só de a gente pensar o espetáculo, de a gente figurino, iluminação, produção, de buscar espaço para poder apresentar, apresentar, enfim, era todo um compêndio, que não é assim, da noite para o dia que as coisas acontecem, é um processo muito grande e pesado. E depois a gente se apresentou com muito sucesso, foi maravilhoso, só que o elenco muito grande e a gente tinha muita dificuldade de se reunir e conseguir fazer mais vezes o espetáculo. E isso foi passando anos, e a gente conseguiu, antes da pandemia, sempre o nosso projeto de a gente tentar se reunir e a gente queria abrir isso para outras compositoras de outras cidades de Florianópolis, então a gente conseguiu fazer isso uma vez, fomos a Joinville, chamamos ali, a Ana Paula da Silva teve com a gente, aí estivemos em Camboriú, onde foi, agora me esqueci o nome da compositora que esteve com a gente, que é de Camboriú, enfim, a gente foi fazendo esse aglomerado, então a ideia era sempre essa, da gente, a partir desse núcleo, começar a dar visibilidade à música que era feita por mulheres. De Camboriú, de Camboriú, era a Débora Damásio, não? Não, não, não é a Damásio, eu esqueci agora, daqui a pouco vem o nome, é que eu chamo ela de, ah, Suzy, Suzy Brito, é que eu chamo ela de boneca e não estava vindo o nome, Suzy Brito, enfim, então essa sempre foi a ideia do núcleo, aí quando a gente veio o Anderle, entramos, eu entrei com essa ideia, o Anderle me possibilitou, porque veio a pandemia, e aí aquilo que era um trabalho insano de reunir aquelas pessoas, e a gente ainda, inclusive, tentar nos deslocarmos dentro de Santa Catarina, chamando outras mulheres e botando foco para outras compositoras dentro do Estado, o que era insano de ser feito, ficou impossível com a pandemia. Então, eu tive a ideia de entrar junto, dentro do Anderle, do Prêmio Anderle, e levar isso para a internet, e criar um portal onde a gente pudesse, através desse espaço, que a gente, inclusive, está utilizando aqui e agora, desenvolver um espaço para mapeamento da mulher dentro da música. Deixa eu ver se eu entendi, então. Captando mulheres da área da música, de toda Santa Catarina, com o propósito de dar o quê? Visibilidade a essas artistas. Ah, exatamente. Não só dar visibilidade à mulher dentro da música, como também a gente ter um espaço, aproveitar esse advento da internet e ter um espaço que a gente possa estar aí descobrindo as nossas demandas, o que a gente tem de parecido, a gente está podendo questionar, a gente pode se reunir, fortalecer. Então, eu pensamos, aí eu chamei 18 mulheres, são 18 mulheres ao longo do Estado, todas elas com alguma representatividade nas suas regiões para serem as conselheiras do projeto. Nós fomos aprovadas, ficou em segundo lugar no Estado o projeto, então, assim, eu acho muito importante esse lugar aí, primeiro porque demonstra a importância mesmo e o lugar de importância que temos nós, mulheres, enquanto fazedoras de arte. É uma maravilha isso, tem alguém na região, faz o mapeamento de mulheres que trabalham com a música, isso, e hoje já tem quantas escritas, até hoje? Ah, já tem, nós já estamos com quase, deve estar perto de umas 300, 400 mulheres, a gente nem imaginava que tinham tantos profissionais em Santa Catarina. E olha, mas vou dizer a você que não é nada fácil, inclusive eu faço aqui, aproveito esse espaço para chamar as mulheres em todos os lugares, de todas as possibilidades aí dentro da música. Então, como é que faz? O projeto Elas por Elas, para as mulheres? Elas por Elas, o portal da mulher na música catarinense. Isso, existe uma maneira das mulheres mandarem o seu portfólio. É, você entra no site muito tranquilamente, a matéria mostra direitinho, e ali, logo no começo, tem ali um questionário para você, de próprio punho, que é a mulher de próprio punho, responder o questionário. Nós temos três grandes abas dentro do portal, ou seja, a música erudita, a música contemporânea, que é a música popular, o jazz, e a música tradicional, a música de raiz ali. Então, são três abas, e não é necessariamente só a cantora e a compositora. Também a mulher que é educadora, a mulher que é produtora de música, a mulher que é só compositora ou que faz som, técnica de som. Então, são todas as mulheres, porque a intenção do portal é que a gente possa criar esse espaço de mapeamento, que a gente possa saber quem somos, aonde estamos e o que estamos fazendo. A internet nos possibilita aproximar as pessoas, como eu falei há pouco, com a pandemia, vários setores, pessoas desempregadas, pessoas sem poder trabalhar, e o que mais todo mundo sente falta é o calor humano, é o estar realmente lado a lado fisicamente. Eu imagino o quanto tu sentes isso também na tua profissão, dançarinos, bailarinos, cantores não pudendo fazer show, mas, por outro lado, também nos permitiu que as pessoas pudessem ter um projeto tão maravilhoso como esse. Para encerrar nossa conversa, infelizmente está terminando nosso tempo, queria só que você fizesse um comentário da sua sensação, do que você sente hoje, dessa dificuldade, daqui a pouco mais um ano terminando, e a gente achava que a coisa ia terminar logo e ainda não. Nós estamos retomando aos poucos, e em alguns trabalhos você teve que se reinventar, assim como várias profissões, a pessoa teve que trabalhar pela forma remota. Que experiência você pode deixar, que conselho você pode deixar para os profissionais da área artística? Olha, desde que começou a pandemia, uma palavra para mim tem sido motivadora, é a resistência. Essa é a única condição em que a gente pode estar, inclusive, atravessando essa maré, essa falta de saúde, que é algo no mundo inteiro. E a arte nos colocou nesse lugar também de reflexão, e eu acho que o artista precisa se reinventar, não é só o artista, mas todos nós nos reinventamos. Sim, a gente sente muito a falta da presença, mas acho que a resistência deve ser maior. Então, eu tirei um pouquinho do lado essa dor da ausência e busquei no fazer e tentar utilizar melhor essa nossa possibilidade agora para poder atravessar isso. porque já que a gente precisa estarmos juntos de alguma forma, que seja desse jeito, já que a tecnologia trouxe, a ciência está perto da gente também para a gente avançar. Então, eu não me dedico à dor nesse momento, eu quero me dedicar a um futuro melhor para todos nós. E acho que essa é uma boa ferramenta que seja usada com parcimônia e com muita, sei lá, com muita poder mesmo de amor, né? Isso, e de passar e de passar o que é bom, né? Essa boa arte para as pessoas e aproximar todo mundo. Isso. Que maravilha que isso existe, então. A reflexão vem, que a gente possa fazer isso dessa maneira. E eu não tenho dúvida, aos pouquinhos, vamos voltar a nos reencontrar. Nós vamos, sim, resistir. O ser humano é algo muito forte e a gente vai descobrir a nossa humanidade outra vez e trazê-la de volta, seja pela arte e que pela arte seja também através da internet esse nosso novo mecanismo criado pelo ser humano também, né? Isso. Então vai dar certo. Resistência um dia de cada vez que a gente chega lá. Exatamente. Tata, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Estou conversando contigo aqui mesmo, tão longe, né? Fisicamente. Muito obrigada mesmo. Tata, muito obrigada, né? Legenda Adriana Zanotto